Quatro opções de suspensão a ar para você fazer um upgrade hoje mesmo da sua bike. Suspensão com sistema de blocagem convencional e funcionamento a ar, tá? Valores aqui na descrição. Suntor modelo Epson, 100mm de curso, canelas de 32mm com regulagem de retorno na parte inferior, tá? Suspensão muito leve, bem bacana, toda preta para vocês. Segunda opção, da marca Suntor também, a linha XR32 também com canelas de 32mm e 100mm de curso, também com acionamento da trava diretamente no guidão. Depois vem a nossa capa modelo CR3, tá? Com 120mm de curso, canelas de 34mm e essa daqui tem um sistema de dupla calibragem. Calibragem na parte superior e também na parte inferior, tá? Você faz a calibragem da regulagem de retorno também da própria suspensão, tá certo? E também a nossa capa M7, que é o modelo mais vendido, tá? Suspensão muito bacana, por menos de 600 reais na condição de pagamento à vista. Você compra hoje no nosso site, tá? Site da Loja na Pista, o modelo M7 também. Também com 100mm de curso, canelas de 32mm de funcionamento a ar e aquela regulagem de retorno na parte inferior da suspensão. Beleza, galera? São quatro opções aqui, mas no nosso site tem mais opções também para você, tá? Então, para você que quer fazer aquele up na sua bike, investir numa suspensão, tá? E já tirar peso da sua bike também. Estou falando aqui de suspensões muito leve. Então, entra em contato com a gente e já faz o seu pedido o quanto antes. Bora! E aí E aí